Para uma cidade funcionar, seja Angra dos Reis ou qualquer outra, é preciso uma soma de elementos que são fundamentais. E entre os vários que podem ser citados, um dos mais importantes é o pagamento de tributos. Algo que deve ser feito por todo cidadão e que torna possível a prestação dos serviços de atendimento à população. O que inclui, entre outras demandas, os serviços de limpeza urbana, segurança pública, transporte, saúde, educação. O tributo é uma cobrança que os municípios fazem para que tenha como se manter, manter as estruturas do município funcionando. O pagamento de tributos acontece de duas formas. De maneira direta, como o IPTU, onde o dinheiro é tirado de um bem do contribuinte. E de maneira indireta, como o imposto sobre serviços, onde o dinheiro é tirado quando o contribuinte consome um serviço, como o de internet e telefonia. Os tributos, principalmente a receita própria, que são os impostos municipais, que são o IPTU, o IPTBI, o ISS, esses tributos vão para o cofre da prefeitura e são aplicados em educação, em saúde, na conservação das ruas, nos patrimônios do município. Então é muito importante a contribuição do município, porque esse dinheiro vai voltar para ele, vai ser aplicado para ele. No total, o contribuinte brasileiro paga três tipos de tributos. Os federais, como o imposto de renda. Os estaduais, como o imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA. E os municipais, como o imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI. Sendo a partir destes pagamentos que o país, os estados e os municípios funcionam e se mantêm. Legenda Adriana Zanotto